Oi gente, nós temos uma novidade pra vocês. A partir de agora nós somos Jéssica e Juliana. É isso aí, a partir de agora nova marca, novo nome, né Jennifer? É isso aí, com muitas novidades pra vocês. É isso aí, Jéssica e Juliana vai ser a nossa nova marca. Você já conhece, eu sou a Jéssica, ela é a Jennifer. Mas agora um novo projeto, um novo ciclo tá chegando aí. É isso aí, continue aí seguindo a gente e acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Um beijo pra vocês.